Com a graça de Deus, declaro aberto a sessão. Convido o vereador testo para fazer a leitura da vida. Todos se coloquem de fé, por favor. Salmo 140, versículo 12, versículo 13. Sei que o Senhor sustentará a causa do oprimido e o direito dos necessitados. Assim, por justos louvarão o teu nome e os retos habitarão na tua presença. Amém. Eu estou piado para fazer a chamada do vereador. Boa tarde a todos. Vamos prosseguir a chamada do vereador. A próxima sessão de hoje. Albino da Silva Santos, Bruno da Silva Silva, Daniel Coque Gomes, Lorena Fontana Cruz, Jasma Marilu Batista, José Carlos Barreto de Araújo, Luiz Sérgio Silva Jornal, Dias, Jesus Fábio, Dias, Senhor Dão Clópe, Presente para os vereadores. Dando início aos papéis da sessão de hoje, Sr. Presidente, vou proceder à leitura das correspondências. O Hospital Evangélico, ofício número 495, 2016, Cachoeira da Pedrinha, nosso de maio, 2016, à Câmara Municipal do Presidente, que é a leitura dos vereadores. Temos a grata satisfação de caminhar em anexo relatório de atividades relativo ao ano de 2015 para o conhecimento de V. Exª. A certeza do cumprimento e a levada missão social nos despedimos, esperando destacada consideração e apreço. Atenciosamente, Wagner Bedeiro Júnior, Superintendente, Eliseu Crisólogo de Vargas, Presidente do Conselho Deliberativo. Ofício de número 19, 2016, do Secretário Municipal de Segurança Pública, Helper Corro de Almeida, ao Sr. Presidente da Câmara de Presidente Kennedy. Assunto relatório quinzenal de ocorrência. Agradeço, Sr. Presidente, para fins de conhecimento que possam entender o necessário de encaminhar um relatório quinzenal de ocorrências atendidas pela quarta municipal, bem como outros serviços prestados pela mesma. Atenciosamente, Helper Corro de Almeida, Secretário Municipal de Segurança Pública. A mesa diretora, através do Sr. Presidente, informam-se os vereadores em atendimento ao ofício encaminhado à Progutoria Pública Municipal do Presidente Kennedy. O Sr. Presidente, o Sr. Provodou, designou data da reunião para atendimento dos senhores vereadores na sede do Ministério Público Local, na próxima terça-feira, às 14 horas. Terça-feira, às 14 horas, reunião dos vereadores com o Provodor Público Local, certo? Terça-feira, às 14 horas. Assunto, a transferência denunciada de eleitores para o município em bebidas. Ok? Todo mundo anotou? Terça-feira, às 14 horas, na sede do Ministério Público Local. Passo a seguir, Sr. Presidente, a apresentar as indicações dos senhores vereadores. Indicação de número 23, de 2016, do vereador Dornem Fontão da Cruz. Indica, excelente, a senhora prefeita municipal, que anote as medidas necessárias para a realização de pintura na Unidade de Saúde de Santo Eduardo. Vereador Dornem Fontão da Cruz. Indicação de pintura na Unidade de Saúde de Santo Eduardo. Está aqui. Porto de Saúde da Sede. Retirar a indicação sobre. Indicação de número 24, de 2016. De autoria do vereador Dornem Fontão da Cruz. Indica, excelente, a senhora prefeita municipal, que adote as medidas necessárias para a construção de praça pública na localidade de Santo Eduardo. O vereador Dornem Fontão da Cruz, com a senhora prefeita municipal, que é a senhora prefeita municipal, que é a senhora prefeita municipal, que é a senhora prefeita municipal. Indica, muitas das vezes, não dispõe de recurso para custear as despesas com academias particulares. Indica que sejam adotadas as medidas necessárias para a construção de praça pública na comunidade de Santo Eduardo deste município, inclusive com a instalação de academia popular, com a disponibilização de equipamentos adequados e de educadores físicos. É o que indica o vereador Dornem Fontão da Cruz. Indicação de número 25, de 2016. Também de autoria do vereador Dornem Fontão da Cruz. Indica, excelente, a senhora prefeita municipal, que adote as medidas para a instalação de iluminação adequada no campo de futebol de Santo Eduardo. O vereador Dornem Fontão da Cruz, com assento nesta Casa de Leis, venha elevada a presença da excelente senhora prefeita municipal, indicar as medidas de relevante interesse público que a seguir expõe, considerando a importância do campo de futebol da localidade de Santo Eduardo, tanto para a prática esportiva, quanto para a realização de diversos eventos da comunidade, considerando ainda que a ausência de iluminação pública no local impede a realização de atividade à noite, período que muitos moradores dispõem para o seu momento de lazer, e considerando também que o referido campo necessita da instalação de arquibancadas, possibilitando melhor acomodação aos espectadores que acompanham os eventos ali realizados, inclusive o jogo no campeonato municipal, indica que sejam adotadas as medidas necessárias para a instalação de iluminação adequada no campo de futebol da localidade de Santo Eduardo, neste município, com a instalação de refletores, bem como com a instalação de arquibancadas. É o que indica o vereador Dornem Fontão da Cruz. Indicação de número 26 de 2016, de autoria do vereador Tercio Jordão Gomes, indica à excelência senhora prefeita municipal que adote as medidas necessárias para a disponibilização de vacinas contra o vírus da gripe aos professores da rede municipal de ensino. O vereador Tercio Jordão Gomes, com assento nesta Casa de Leis, bem elevado à presença da excelência senhora prefeita municipal, indicar as medidas de relevante interesse do que a seguir passa a expor, considerando a importância de promover ações na área de saúde para a preservação e prevenção de doenças, especificamente em endemias passíveis de comprometer a saúde e bem-estar da população, considerando que a atual campanha de vacinação contra a gripe H1N1 é direcionada apenas a alguns grupos populacionais, e considerando que os professores da rede de ensino são profissionais, que mantêm contato direto, diariamente, com grande número de pessoas, o que propicia o contágio e proliferação do vírus, indica que sejam adotadas as medidas necessárias para a extensão da campanha de vacinação contra a gripe H1N1, com disponibilização da vacina também aos professores da rede municipal de ensino. É o que indica o vereador Pércio Jordão Gomes. Grande expediente, Sr. Presidente. Se alguém deseja se manifestar... Algum vereador deseja se manifestar em um grande expediente? Não, ao menos com a palavra do Dr. Piasco. Prosseguindo, então, Sr. Presidente, peço permissão para iniciar a ordem do dia. Eu faço com a apresentação da ata da quarta sessão ordinária de 2016 e da ata da quinta sessão ordinária de 2016, realizadas, respectivamente, no dia 3 de março de 2016 e no dia 25 de fevereiro de 2016. Cópia das respectivas atas foram distribuídas aos senhores vereadores, dispensando sua leitura em plenário. Na próxima sessão, seguirá para discussão e votação, Sr. Presidente. Apresenta-se aqui, Sr. Presidente, apenas para conhecimento do plenário, o projeto de lei de número 24 de 2016, de autoria do Poder Executivo Municipal. autoriza a abertura de crédito adicional especial ao orçamento do gênero do município do Presidente de Quênes e da outras providências. A Prefeita Municipal de Presidente de Quênes, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona a seguinte lei. Artigo 1º, fica o Poder Executivo autorizado nos termos dos artigos 40, 41, 42 e 43 da Lei Federal nº 4.320,64 a abrir crédito adicional especial ao orçamento do município do Presidente de Quênes para o exercício financeiro de 2016 no valor de R$ 2.700.000,00, para a criação de oitamento de despesas conforme o quadro de detalhamento de despesas abaixo. Órgão, Fundo Municipal de Saúde, Unidade Orçamentária, Secretaria Municipal de Saúde, Função de Saúde, Subfunção de Administração Geral, Programa, Gestão e Regulação, Projeto Atividade e Manutenção das Atividades de Secretaria de Saúde, Elemento de Despesa, Outras Despesas de Pessoal, Decorrentes de Contrato de Terceirização, Fonte de Recursos Royantes do Petróleo, Valor R$ 2.700.000,00. Artigo 2º, serão utilizados como fonte de recursos para fazer face à abertura do crédito especial de que trata o artigo 1º deste projeto de lei, a anulação do valor de R$ 2.700.000,00, da seguinte dotação, Órgão, Secretaria, Fundo Municipal de Saúde, Unidade Orçamentária, Secretaria Municipal de Saúde, Função de Saúde, Subfunção Administração Geral, Programa, Gestão e Regulação, Projeto Atividade e Manutenção das Atividades das Secretarias da Secretaria de Saúde, Elemento de Despesa, Outro Serviço de Terceiros Pessoa Jurídica, Fonte de Recursos Royantes do Petróleo, Valor R$ 2.700.000,00. Artigo 3º, o crédito adicional especial de que trata esta lei, será aberto para o decreto municipal, passando a fazer parte do presente PPA 2014, 2017, assim quanto da LOA 2015. Artigo 4º, fica dispensada a apresentação de impacto orçamentário e financeiro, a que se refere o parágrafo 5º do artigo 17 da Lei Cumprimentar 101.2000, por se tratar de despesa com recursos previstos no orçamento municipal. Artigo 5º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Presidente, que no 18 de maio de 2016, Amanda Lita Nagel, Prefeita Municipal. Em sua mensagem, a excelente assessora prefeita se dirige ao senhor presidente e novos parlamentares da Câmara Municipal. Pela presente mensagem, encaminhamos a essa igreja Câmara Municipal o incluso projeto de lei, que é objetivo abrir o crédito adicional especial ao orçamento do município de presidente Kennedy para o exercício financeiro de 2016 no valor de R$ 2.700.000,00, para a criação de outras despesas de pessoal decorrentes de contrato de terceirização. Na expectativa de que isso seja impolhido, coloco a presente proposta a apreciação da sua honrosa Casa Legislativa, requerendo sua apreciação em regime de urgência. Atenciosamente, Amanda Quintana Nagel, Prefeita Municipal. Presidente, projeto de lei, seu presidente seguirá para as comissões a remissão dos respectivos pareceres. Projeto de lei de número 25, 2016, também de autoria do Poder Executivo Municipal. Autoriza o Poder Executivo a ampliar a vaga para a função temporária de assistente social, criada pela lei nº 1.196, 2015, para atender a Secretaria Municipal de Associação Social e da Ruta das Providências. A Prefeita Municipal de Presidente, que é um estado de Espírito Santo, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sancionou a seguinte lei. Artigo 1º, amplia o número de vagas das funções temporárias descritas no anexo 1 da lei nº 1.196, de 18 de maio de 2015, para ser acrescido das seguintes vagas. Funções assistente social, quantitativo de vagas a acrescentar, uma. Oficial administrativo, quantitativo de vagas a acrescentar, duas. Artigo 2º, a seleção, contratação e demais atos atinentes à função disposta desta lei, será regida pela lei nº 1.196, de 18 de maio de 2015. Artigo 3º, as despesas decorrentes desta lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias e do repasse de convênios e ou programas firmados com o Estado ou a União, quando for o caso. Artigo 4º, esta lei será regulamentada no que for necessário e entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições e contrário. Presidente Kennedy, 18 de maio de 2016, Amanda Quintarangelo, Prefeita Municipal. Em sua mensagem, a excelente senhora Prefeita se dirige ao senhor Presidente e aos senhores vereadores da Câmara Municipal. Pela presente mensagem, encaminhamos a esta igreja Câmara Municipal o incluso projeto de lei que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público decorrente da ampliação de serviços para a assistência social. A criação de vaga para a assistência social se justifica pelo aumento da necessidade de servidor para cumprir orientação do Ministério Público Estadual em receita e visita de inspeção feita à instituição de acolhimento deste município, quando foi posta a necessidade de um profissional de assistência social com frequência diária a restaura para cumprir atividade permanente junto aos moradores aplicados. A solicitação da extensão de vagas para o oficial administrativo é motivada pelo procedimento PROM007-2012-17001 instaurado pelo Ministério Público do trabalho cujo tema é a criação do programa Adolescente Aprendeixo. Na expectativa de que este seja acolhido coloco a presente proposta a apreciação dessa famosa Casa Legislativa Atenciosamente Amanda Quinta Rangel Prefeita Municipal Também o presente projeto o Sr. Presidente seguirá para as respectivas comissões para a emissão dos pareceres Permissão para a abertura da pauta de discussão e votação Sr. Presidente Apresento para a discussão e votação a ata da segunda sessão ordinária do quarto período legislativo da Câmara Municipal do Presidente que é realizada no dia 12 de fevereiro de 2016 e também a ata da terceira sessão ordinária legislativa da Câmara Municipal do Presidente que é realizada no dia 18 de fevereiro de 2016 ambas para discussão e votação do Sr. Presidente Apresenta e seguiu o Sr. Presidente o projeto de lei de número 23 de 2016 projeto de lei de autoria do Poder Executivo Municipal que teve a sua apresentação e leitura formalizada neste plenário em data de 12 de maio de 2016 sessão do dia 12 de maio de 2016 hoje retorna a pauta para discussão e votação pelo Soberano Plenário trata-se lembrando aos Srs. Vereadores do projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a realizar contratação temporária de pessoal para atender a Secretaria Municipal de Obras e da outras providências a contratação conforme já é conhecimento dos Srs. Vereadores é de um engenheiro ambiental de um engenheiro eletricista e de um arquiteto urbanista vou submeter ao Sr. Presidente a vossa excedência para adição e votação considerando que o Belo já teve parecer jurídico formalizado favorável à tramitação do presente projeto de lei pelo Soberano Plenário a Comissão Permanente de Constituição e Justiça e o Sr. Presidente apresentou emenda de redação a qual vou levar conhecimento ao Plenário a Comissão Permanente de Constituição e Justiça e Serviço e Redação da Câmara Municipal de Presidente Kennedy no uso de suas atribuições legais apresenta a emenda de redação ao projeto de lei nº 23 2016 artigo 1º o artigo 3º parágrafo 2º do projeto de lei nº 23 2016 passa a ter a seguinte redação artigo 3º mantida a redação parágrafo 2º não se considerarão para os fins do capítulo deste artigo as vantagens de natureza individual dos servidores ocupantes de cargos efetivos artigo 2º fica suprimido o artigo 8º do projeto de lei nº 23 2016 é o que propõe a Comissão Permanente de Constituição Justiça Serviço e Redação Bruno Nascimento Silva presidente e Jesus Faria relatório a ausência do vereador Daniel Corcorso a Comissão Permanente de Finanças e Economia senhor presidente acompanhou o voto do relator e por unanimidade proferiu seu poder favorável a tramitação da proposição até deliberação do soberano plenário então senhor presidente eu pediria a vossa excelência que votasse a emenda se aprovada o projeto também está inserido aqui na mensagem pedido de urgência só pode votar o pedido de urgência tudo for aprovado pode votar em primeira e segunda o vereador quer falar sobre o projeto eu só gostaria de pedir senhor presidente que fosse votado hoje só em primeira foi inserido o regime de urgência está inserido na mensagem vou colocar o vereador pode pleitear que seja votado em primeira e segunda se o plenário decide se a sacada é o mau pedido do vereador algum outro vereador quer falar sobre o projeto senhor presidente só perguntar para o vereador Bruno se tem algum justificativo do projeto já estava alguns dias na comissão a comissão fez a emenda teria algum justificativo do pedido para a gente saber o porquê da retirada o primeiro redimento não foi a resposta que eu gostaria de ter mas tudo bem como o doutor Piazza bem colocou cada vereador tem o direito de votar retirar desde que o permário se entenda eu não consigo entender o justificativo visto que o projeto já estava já estava na casa mas tudo bem vereador explicar que o pedido do vereador que se vote em primeira hoje não é a retirada do projeto primeira votação hoje certo só para que seja respeitado eu vou colocar a emenda em votação se favorável permaneça sentado os contrários se levantam declaro a emenda aprovada vou colocar o projeto com a emenda em primeira votação se favorável permaneça sentado os contrários se levantam declaro o projeto aprovado em primeira votação com a emenda a pauta está encerrada senhor presidente vou pranquear a palavra do vereador vereador Daniel vereador José Carlos minha diretora olhada para casa funcionários quero agradecer a presença do nosso secretário Ricardo que atende a gente com muita boa vontade e todos a gente está presente só isso que eu quero falar muito obrigado vereador 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 teto queria cumprimentar a mesa diretora novos colegas vereadores o público presente o pessoal do palco aberto que está prestigiando o Ricardo secretário atuante da administração parabéns caro Manel e o funcionário da casa só queria deixar registrado aqui a a nossa funcionária Silani está fazendo o aniversário hoje eu queria que deixar publicamente o meu abraço o meu carinho o respeito mais um ano de vida que Deus possa continuar abençoando a vida da Silani que está completando hoje mais um ano de vida muito obrigado boa tarde boa tarde boa tarde boa tarde presidente mesa novos colegas presente quem já assiste em casa primeiro dizer que eu estou feliz de estar de volta em terras canadenses tive tive que me ausentar em função da da marcha e lá com certeza consegui adquirir alguns conhecimentos que anteriormente eu não eu não tive condições na minha vida pública de obtê-los e nesse e nesse e nesse curto período que passamos lá ouvimos várias palestras e com certeza isso somou com o que a gente já vinha procurando fazer e nos interamos de alguns assuntos a a que diz respeito a toda a nação brasileira e que também diz respeito a quem uma delas que eu gostaria de dividir com os novos colegas principalmente vereadores que representam a população é o fato de que hoje já existe lá em Brasília um esforço muito grande para rever a questão da efetividade do servidor público hoje nós temos vários servidores nessa condição no nosso município a maioria graças a Deus trabalha e faz juiz ao salário que recebe mas nós temos também algumas situações poucas graças a Deus que são poucas de funcionários que não querem produzir e que se penduram no fato de se garantem no fato de serem efetivos eu mesmo já ouvi alguns depoimentos em que o funcionário por não por não por não ver sentado na cadeira de prefeito o seu candidato o seu líder político ele declara que não vai fazer nada e que ninguém pode fazer nada contra ele porque ele é efetivo então só gostaria de dividir com vocês o que está sendo proposto em Brasília ainda não oficialmente mas existe uma mobilização um trabalho nesse sentido de que futuramente o Congresso votará uma lei para que haja uma avaliação mensal de todos os funcionários ou seja o funcionário efetivo ele vai passar por uma avaliação criteriosa e eu vi isso com muito bons olhos porque o senso de justiça me dá direito a falar que vai ser uma coisa muito boa porque vai valorizar aquele que trabalha hoje nós temos diversas reclamações de funcionários sobrecarregados e que tem o mesmo setor outros que nada fazem porque são apadrinhados políticos de A de B e assim sucessivamente e dois não fazem e dois tem que fazer o serviço de quadro então eu vi isso com muito bons olhos eu acho que você volta a falar o senso de justiça me permitiu ficar muito feliz com a notícia porque quem trabalha vai se valorizar e aquele que infelizmente porque passou no concurso e nada faz porque é efetivo e ninguém pode mexer com ele ele vai começar a ter um pouco mais de dificuldade para receber o salário do mês e consequentemente se comprovado que aquilo acontece frequentemente ele poderá vir a perder até a sua condição de funcionário efetivo e voltar a ter que distribuir o currículo então aquele funcionário que realmente trabalha eu acredito que vai receber essa notícia de maneira positiva já aquele que porque o prefeito dele não está na cadeira que não quer produzir vai começar a ficar preocupado e vai ser obrigado a ter que trabalhar de verdade com prioridade então essa foi uma das das alegrias que eu pude perceber trazer de lá das notícias boas a outra ministro nós tivemos um palestrante que foi o ministro do Supremo e que mostrou que existe hoje obrigatoriamente obrigatoriamente isso não vai ser opcional em nível nacional obrigatoriamente está acontecendo uma metamorfose no que diz respeito a conduta política o Brasil vai ser obrigado a se reciclar o político vai ser obrigado a se qualificar para representar melhor a população então eu adorei a palestra o discurso no sentido o ministro de uma mesa no sentido de que a sociedade vem cobrando muito mais consequentemente obrigando aos políticos a terem maior compromisso responsabilidade transparência e etc ou seja exercer seus mandatos de forma clara objetiva para tomar as decisões que correspondam às demandas da sociedade logicamente ao eleitorado que lhe concedeu o mandato então é uma notícia maravilhosa sem falar nas famosas decisões encanetadas que nós estamos vendo aí na mídia nacional que está fazendo uma verdadeira varredura na corrupção posso citar aqui o juiz Sérgio Moro que vem derrubando goliz em cima de goliz esse vento da justiça que está em Brasília e no país todo está chegando no nosso município e vai ser muito bem recebida para quem presta pela honestidade lógico que quem é pilando vagabundo ladrão de dinheiro público vai chorar sangue mas quem é trabalhador honesto quem me der é que nós tivéssemos aqui uma filial da polícia federal no nosso município para poder olhar tudo e todos eu me sinto bem quando eu vejo uma viatura de polícia cidadão de bem se sai protegido o bandido se sai de aquário fica preocupado mas o cidadão de bem quando vê o giroflex ligado ele fala opa aqui tem segurança então esse é o meu sentimento para finalizar gostaria de dividir com o plenário com quem nos assiste de casa externar vou oficializar esse documento já pediu o jurídico existe uma onda um crescimento muito grande no nosso município da marginalidade vereadores vereadores aqui já levantaram esse questionamento respeito a falta de segurança nós tivemos ontem por exemplo a triste a triste a triste constatação do que a gente já acreditava vir a estar acontecendo dentro da escola de São Salvador um aluno uniformizado foi apreendido logicamente que liberado por ser tratado de pequena quantidade de droga mas isso vem acontecendo constantemente as crianças estão reclamando de que estão passando droga dentro das instituições dentro das escolas ontem o guarda municipal o conselho tutelar só provou que a preocupação de vários vereadores já colocados aqui é pertinente o vereador Darião é um deles que já defendeu várias vezes aqui já fez vários pedidos no sentido de que se tome providências em relação a insegurança do município que agora além das ruas além do período noturno está chegando de dia dentro da escola que na minha opinião teria que ser um dos portos seguros do município é o nosso lar nossa casa e depois a escola mas infelizmente agora nas escolas também a gente não pode mais confiar e ficar tranquilo nossos filhos nossas crianças nossos pequenos fenedentes estão passando muito cedo por essa por essa opção né esse aliciamento dos marginais dos caficantes que começam oferecendo gratuitamente a droga para que eles experimentem e depois obviamente que eles se apegem começam a vender e aí o problema se alasta outro fato que eu gostaria de relatar que também vou colocar no documento pedindo providências da nossa colega que aqui representou muito bem o povo de Kenne enquanto vereadora secretária hoje José de Miranda foi aqui na escola da sede um aluno sendo ameaçado por outro com faca e também foi constatado não foi disse e me disse realmente eles estaram a mochila e o aluno tinha ido com a faca para poder sei lá fazer o que com o coleguinha depois menos polidos mostraram que esse aluno que estava com a faca disse não eu só vim com a faca para matar ele eu só vim com a faca para matar ele eu procurei saber e me parece que até agora muita coisa não foi feita não ou quase nada a única coisa que fizeram eu não vou falar na ausência dela que ela está viajando mas assim que ela chegar eu vou procurar saber da boca dela se foi verdade a providência tomada pela secretaria foi simplesmente pegar o aluno que estava sendo ameaçado e transferir ele de escola ou seja se alguém tentar assaltar a minha casa segundo a visão da secretaria eu tenho que ir embora de Kenne aí eu resolvo o problema então eu acho que se foi isso mesmo eu ainda vou confirmar eu acho que no mínimo a secretaria está sendo conivente para a violência e sendo omissa eu vou confirmar e vou voltar aqui para falar ou que não foi isso ou para confirmar que eu não estou errado eu gostaria muito de que isso não voltasse a acontecer Santa Lúcia São Paulinho faz a linha roda de ônibus escolar para a escola São Salvador um dos um dos alunos considerados problema devido a grande o grande número de ocorrências negativas registradas ele 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 criou tanto problema que o motorista e a monitora do ônibus escolar disse que não poderia mais estar transportando ele porque ele estava colocando em risco a vida dos outros companheiros inclusive da monitora que ele não respeitava nenhum motorista então o motorista isso são relatos que eu ainda vou confirmar para não ser justo o motorista também procurou a instituição de ensino a diretora e disse eu não vou trazê-lo mais não porque eu estou escondendo ele mas porque eu estou protegendo os demais alunos aí a providência mais uma vez que me entristeceu também que foi tomada pela secretaria que eu também vou confirmar eu ainda não ouvi da boca dela foi que esse aluno ele foi transferido de ônibus então tiraram ele daquele ônibus e colocaram no outro ônibus e nada mais então eu acredito que se a gente começar a fazer isso nós vamos transferir o problema de um lado para o outro sem resolver nada então eu fiquei triste vou oficializar tudo que eu estou falando aqui pedir a secretária que tome as providências secretaria de educação em conjunto com a secretaria de segurança para a gente começar a resolver é problema porque se a gente for pensar igual eu estou constatando que as decisões só são tomadas em cima de politicagem se um aluno é problema mas a família dele é grande ou é do partido aliado não mexa com ele eu quero ver na hora que estourar uma bomba que não é a minha vontade nem a vontade de ninguém mas imagina os senhores né senhoras se a gente chegar no ápice da violência e acontecer algo de mais grave dentro de uma escola quem que vai se responsabilizar aí todo mundo vai pegar o microfone na hora que a imprensa chegar e passar a bola para o outro peteca não isso é escondido da secretaria de segurança não a segurança vai falar que é a educação a educação vai falar não isso é culpa dos vereadores porque estão fazendo isso o que vem dando certo o executivo palmas para eles mas o que vem dando errado se vocês me permitem a franqueza quando o bala é de pedra joga para cá para a câmara mas quando é um que ele falou aí aparece alguém bonitinho lá do executivo é nós então falta um senso de responsabilidade da parte deles e eu espero que a secretária minha amiga de Zergê tome as providências para resolver resolver não empurrar e transferir o aluno é admissível um pai vê o seu filho sendo ameaçado por outro aluno e a providência que foi tomada foi não você pega o seu filho e tira ele daqui que ainda é mais ameaçado eu acho que é o fim do mundo então eu já pedi ali a compreensão é é já solicitei ao jurista que faça esse pedido e gostaria de futuramente se a gente tiver a oportunidade mais miliadores está cobrando também a secretária para poder a gente ver se resolve isso aí porque o que a gente não pode deixar acontecer é traficante na porta da escola lá de fora ou lá de dentro e nossas crianças não são meus filhos não são os filhos que detêm nossas crianças acuadas à mercê de marginais e se a viadora falar qualquer coisa é ameaçada de morte crianças não estamos falando de crianças de 4 anos até adolescência então isso é inadmissível então eu espero que o providência seja tomada e que esses problemas sejam resolvidos obrigado senhor presidente obrigado a todos e que Deus abençoe nosso município a palavra do piado senhor presidente nós procedemos ao devido à indicação apresentada pelo vereador do lei do qual vou fazer a leitura presidente que é 19 de maio de 2016 indicação de número 23 de 2016 do vereador do lei Fontão da Cruz indica excelente senhora prefeita municipal que adote as vias necessárias para a realização de pintura na unidade de saúde santo eduado foi inicial tá vereador do lei Fontão da Cruz com a semelhosa casa de leis bem elevada a presença da excelente senhora prefeita municipal indicar as vias de robo interesse público e a seguir responde considerando a importância da unidade de saúde para a prevenção de tratamento de doença além do acompanhamento periódico dos pacientes que reside naquela localidade considerando que a interiabilidade de saúde atualmente encorre com sua fachada deteriorada necessitando de revitalização e pintura considerando que é dever da administração e guarda e conservação do patrimônio público indica que sejam adotadas as medidas necessárias para a realização de manutenção na unidade de saúde da localidade de São Pedro deste município com pintura interna e externa é o que indica o vereador do Leifontão da Cruz aditamento a indicação nº 23.2.16 o vereador do Leifontão da Cruz com assento nessa casa de leis apresenta aditamento a indicação nº 23.2.16 para que onde mostra unidade de saúde de São Pedro passe a constar unidade de saúde da sede do município do presidente do Leifontão do Leifontão do Leifontão da Cruz vereador correto agora o senhor vereador obrigado senhor quero cumprimentar meus colegas vereador ao povo presente quero cumprimentar o secretário Ricardo pelo seu trabalho na nação social e lembrar o vereador que no dia 24 na terça-feira duas horas a gente tem uma reunião lá no Ministério do Grupo e a a sessão nossa devido dia 26 a gente poderia fazer no dia 25 quarta-feira às 10 horas um pouco o pessoal da comissão é só eu só então se o Bernardo ficar de acordo que a reunião da comissão fique para as 8 da manhã pode ser às 10 horas dia 26 é feriado quinta-feira 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 terça-feira às 14 horas e vamos fazer quinta-feira às 10 horas às 11 mas não sabe uma hora que a gente vai ser sentido lá o Marcos tem algum problema na terça-feira vamos fazer quinta-feira então 10 horas mesmo então fica assim 10 horas quinta-feira e não tendo mais nada até quero encerrar a sessão a sessão queira a sessão Obrigado.